Brilhou no céu Brilhou no mar A dança de São Jorge Refletindo no luar Logo é São Jorge Meu santo protetor Dá força aos meus irmãos Saúde, paz e amor Logo é São Jorge Meu santo protetor Dá força aos meus irmãos Saúde, paz e amor Brilhou no céu Brilhou no mar A dança de São Jorge Refletindo no luar Brilhou no céu Brilhou no mar A dança de São Jorge Refletindo no luar Logo é São Jorge Meu santo protetor Dá força aos meus irmãos Saúde, paz e amor Logo é São Jorge Meu santo protetor Dá força aos meus irmãos Saúde, paz e amor A dança de São Jorge 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 A dança de São Jorge